Tenho a viola que retiro da parede Quando a noitinha para bom dia Tenho a gaiola, o canaio e o mar verde Bem esticadinha para meu bem sonhar Quando a lua vem surgindo cor de prata Clareando meu pedaço de torrão Meu ranchinho aqui no seio da mata Nem é preciso acender o lampião Sifonia do riacho e da cascava Minha viola comprando orquestração Tenho a viola que retiro da parede Quando a noitinha para bom dia Tenho a gaiola, o canaio e o mar verde Bem esticadinha para meu bem sonhar Quando a lua vem surgindo cor de prata Clareando meu pedaço de torrão Meu ranchinho aqui no seio da mata Nem é preciso acender o lampião Sinfonia do riacho e da cascava Minha viola comprando orquestração Minha viola comprando orquestração Minha viola é preciso acima Minha viola辦 ou com a とquELLE23 agrovi comuns